Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã, que doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a batida CK Não solta, não vai E a esse é o DJ CK, só solta a batida e roubo E eu me tira seu putinho na mente, cantar que esse cordinho é roubo Oh, vem no chão Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã, que doida querendo chutar